Eu tive muitos desafios na minha vida, né? Gente, tô lembrando aqui agora, quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui apresentadora, 17 anos, imagina, eu era uma menina. Eu sei dessa história. Eu já te contei essa história? Eu fui apresentadora do Jornal Hoje, que hoje é Globo, mas antes era TV Belo Horizonte. E o Jornal Hoje tinha o lado do Rio de Janeiro e aqui de BH. E eu fazia, mas eu e dois apresentadores. Fui convidada, loucura, né? Aí fui, claro que não tinha condição de dar certo. Não tinha, gente, não tinha experiência, nada, nada, nada. Mas eu fui e fiquei lá uns meses, era ao vivo, tudo ao vivo. Tanto que eu não tenho nem gravação dessa época, não existia videotape, né? Que chamava, sei lá. Não tinha. Aí eu só sei que um belo dia, eu chego lá pra apresentar o jornal. Minha parte lá tem uma mulher sentada no meu lugar. Nem avisaram, né? Ninguém me avisou, não. Cheguei lá, pronto. Fui demitida, mas assim, colocaram e não tiveram. Na época não tinha celular, tô falando de 1975, né? Podiam ter me telefonado, porque tinha telefone fixo, né? Só que eu cheguei em casa, voltei pra casa, chorei dois dias. Depois eu falei, o quê? O quê? Chorar? Eu acho que os fracassos na vida a gente tem que aprender com eles. Sempre foi assim, sabe? Sempre foi assim. Aprendi muito aqui também na TV Minas, muito. Porque já fiz vários programas, sabe? Várias coisas, né? E os tempos vão mudando, as pessoas mudam. Muitas vezes a gente permanece muito tempo no lugar. Justamente. Então, assim, mudei de uma coisa pra outra. Então, assim, eu acho que é fundamental na vida a gente aprender a lidar com as coisas que te fazem sofrer, mas crescer com aquilo. Não deixa o negócio jogar pra baixo. Tô ficando velha. 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 Legenda por Sônia Ruberti